Alô meu amigo Rivaldo, alô meu amigo DJ Anderson Rodríguez, vamos embora bem Canal Checa, CDs, no Youtube, o moral de Paratinga, vai Aqui na porta a janela abriu, eu dei um beijo nela E ninguém nos viu, eu cheguei, batei na porta A janela abriu, eu dei um beijo nela E ninguém não viu, ninguém nem viu, ninguém nem viu Quando a janela abriu Abraçado como eu venho, entrando no salão Eu dei um beijo nela, que beijinho bom Abraçado como eu venho, entrando no salão Eu dei um beijo nela, que beijinho bom É bom, é bom, é bom demais Um beijinho no salão Entrando pra casa adentro, paramos na cozinha Eu dei um beijo nela, ela é bonitinha Entrando pra casa adentro, paramos na cozinha Eu dei um beijo nela, ela é bonitinha É bonitinha, é uma gracinha Nós beijamos na cozinha Eu pedi no meu benzinho, a janela fechou Foi embora chorar, meu amor chorou Eu pedi no meu benzinho, a janela fechou Foi embora chorar, meu amor chorou Chorou, 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 chorou Demais, meu ben chorou Aô, bota um chorado, hein Quem sabe dança quem não sabe Faz igual, só balança Reizinho dos teclados O fera do matidão Reizinho dos teclados O fera do matidão Vamos embora, simbora RS Gravações Gravando 100% ao vivo Somos um do outro Assim sempre será Nosso amor eterno Como o céu e o mar Só do amanhecer Eu e você Noite e lua Só do amanhecer Eu e você Noite e lua Aô, negócio bom demais, hein Como brilha o sol No azul sem fim Como um farol Na escuridão Na escuridão surge Assim vejo você Meu grande amor Brilhando em mim Assim vejo você Meu grande amor Brilhando em mim Voarei no céu Como um beijaflor Como um beijaflor Escreverei no ar Brases de amor Se o amor é tudo Somente tudo Tudo eu te dou Se o amor é tudo Somente tudo Tudo eu te dou Reizinho dos teclados Operador Batidão Reizinho dos teclados O fera do batidão Mais um começo de noite Me adaptando Com essa nova rotina Já falei pro coração Mexer com isso não Esquecer essa menina Vou seguir a vida Dá mais uma volta E no primeiro canto E no primeiro canto Que eu encosto Em um vasinho Aleatório Olha quem eu toco Da mão Cai e o copo Doeu Doeu Oh, se doeu Te encontrar assim Do nada Com a boca Colada em outro cara Doeu Oh, se doeu Em cada gole Tô doendo mais Passei fingir que tanto faz Chorei e nem olhei atrás Mais um começo de noite Me adaptando Com essa nova rotina Com essa nova rotina Já falei pro coração Mexer com isso não Esquecer essa menina Vou seguir a vida Dá mais uma volta Doeu E no primeiro canto Que eu encosto Em um vasinho Aleatório Olha quem eu toco Da mão Cai e o copo Doeu Oh, se doeu Te encontrar assim Do nada Com a boca Colada em outro cara Doeu Oh, se doeu Em cada gole Foi doendo mais Passei fingir que tanto faz Chorei e nem olhei Doeu Oh, se doeu Te encontrar assim Do nada Com a boca Colada em outro cara Doeu Oh, se doeu Em cada gole Foi doendo mais Passei fingir que tanto faz Chorei e nem olhei pra trás Reizinho dos Teclados Reizinho dos Teclados Reizinho dos Teclados Operador Patinão Tá ruim pra vencer E não tá bom pra mim Um já percebeu Que quando o seu torre o motivo não é mais eu Que quando eu tô feliz é porque meu time venceu Por coisa parecida Não tem nada a ver com as nossas vidas Melhor terminar Cada um por si Um ponto final Às vezes é um começo e não um fim Melhor terminar Não tem mais arrepio Café e amor São duas coisas que não serve frio Melhor terminar Cada um por si Um ponto final Às vezes é um começo e não um fim Melhor terminar Não tem mais arrepio Café e amor São duas coisas que não serve frio Um alusão especial pra minha amiga Eloísa Paralela só em Minas Gerais Já percebeu Que quando o seu torre o motivo não é mais eu Que quando eu tô feliz é porque meu time venceu Por coisa parecida Não tem nada a ver com as nossas vidas Melhor terminar Melhor terminar Não tem mais arrepio Não tem mais arrepio Café e amor São duas coisas que não serve frio Ela virou 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 Porque eu faço Do jeito bem gostosinho Alô meu amigo Alô meu amigo Alê no show Vamos embora menino Sou um bom de pegada, ela se envolveu Quer saber quem é esse, esse bruto sou eu Sou bruto e carinhoso, pronto pra amar Eu sou uma ferramenta de fazer mulher virar Ela pirou, pirou, ela pirou e me pirou Porque eu faço do jeito bem gostosinho Ela pirou, pirou, ela pirou e me pirou Porque eu faço do jeito bem gostosinho Sou um bom de pegada, ela se envolveu Quer saber quem é esse, esse bruto sou eu Sou bruto e carinhoso, pronto pra amar Eu sou uma ferramenta de fazer mulher virar Ela pirou, pirou, ela pirou e me pirou Porque eu faço do jeito bem gostosinho Ela pirou, pirou, ela pirou e me pirou Porque eu faço do jeito bem gostosinho Vamos embora Só lapada de forró Alô, Ednei Muniz Me olha diferente Me abraça e não sente o seu calor Sozinho então me sinto Seu jeito me ferindo o coração Eu perdendo a razão Você Vem da página de um livro Não vou Te esquecer Assim morre outra vez meu coração Nessa estrada onde eu caminho só E o céu que se abriu pra gente se amar Vem com cinza de repente Se escondeu de nós Onde a gente se perdeu Eu queria tanto achar E me lembrar Eu só queria te amar Não, não vale a pena Perder o amor, que pena Não, não posso não Não consigo não Quero nossas vidas De volta a alegria que soltuou Das minhas mãos Você Vem da página de um livro Não, não vou Te esquecer Assim morre outra vez meu coração Nessa estrada onde eu caminho só E o céu que se abriu pra gente se amar Vem com cinza de repente Se escondeu de nós Onde a gente se perdeu Eu queria tanto achar E me lembrar Eu só queria te amar E me lembrar Eu só queria te amar Fazer o que se eu tenho mesmo é culpa no cartório Ela descobriu Ela descobriu Não deixou barato E ela tem o amor Pro Juntou as conversinha Os esqueminhas A saídinha Mensagem de motão Celular que não sai da mão Virou um problema Irmão Fala comigo Bebê Se não eu vou ligar Ligar até me atender Fala comigo Bebê E se me bloquear Eu vou ligar de outro DDD Fala comigo Bebê Se não eu vou ligar Ligar até me atender Fala comigo Bebê E se me bloquear Eu vou ligar de outro DDD Vamos embora menino Fala comigo Bebê Fazer o que se eu tenho mesmo é culpa no cartório E ela descobriu e não deixou barato E ela tem o amor Pro Juntou as conversinhas Os esqueminhas A saídinha Mensagem de motão Celular que não sai da mão Virou um problemão Fala comigo Bebê Se não eu vou ligar Ligar até me atender Fala comigo Bebê E se me bloquear Eu vou ligar de outro DDD Fala comigo Bebê Se não eu vou ligar Ligar até me atender Fala comigo Bebê E se me bloquear Eu vou ligar de outro DDD Ligar até me atender Alô Nelsinho dos teclados Alô Nelsinho dos teclados Se os seus olhos já não tem mais lágrimas Pra que sofrer Pra que sofrer Se esse sentimento seu é tudo em vão Pra que lutar Por algo é que não te dá valor Dá tempo ao tempo Baby esquece esse cara por favor Os minutos vão passando Em hora vai se tornando E vira dias e semanas Nesses anos e um dia Você vai notar Um dia entrarem em mim Igreja É uma juras de amor Receberá de mim uma aliança Que Deus abençoou Um dia entrarem em mim Igreja É uma juras de amor Receberá de mim uma aliança Que Deus abençoou Os minutos vão passando Em hora vai se tornando E vira dias e semanas Nesses anos e um dia Você vai notar Um dia entrarem em mim Igreja É uma juras de amor Receberá de mim uma aliança Que Deus abençoou Um dia entrarem em mim Igreja É uma juras de amor Receberá de mim uma aliança Que Deus abençoou Um dia entrarem em mim Igreja É uma juras de amor Receberá de mim uma aliança Que Deus abençoou Oh 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 Andar de carrão, tem casa de praia Viaja de avião, toma vinho com as gatas Cartão sem limites estourado no Instagram Pode ter quem gosta, mas eu não sou fã Pra saber a verdade, deixei eu aqui mesmo Com meu jeito, mas tudo, sotaque, beijiro Tem que não gostar, mas eu sou assim Moro no interior, sou matuto Raiz, não troco no interior E todo mundo sabe, não sou matuto Mentela, sou matuto de verdade Não troco no interior E todo mundo sabe, não sou matuto Mentela, sou matuto de verdade Não troco no interior E todo mundo sabe, não sou matuto Mentela, sou matuto de verdade Não troco no interior E todo mundo sabe, não sou matuto Mentela, sou matuto de verdade Andar de carrão, tem casa de praia Viaja de avião, toma vinho com as gatas Tá tão sem nem me estourado no Instagram Pode ter, tem gosta, mas eu não sou fã Quer saber a verdade, deixe eu aqui mesmo Com meu jeito, matuto, sotaque, brejeiro Tem quem não gosta, mas eu sou assim Moro no interior, sou matuto Raiz, não trago meu interior E todo mundo sabe, não sou matuto Nutella, sou matuto de verdade Não trago meu interior E todo mundo sabe, não sou matuto Nutella, sou matuto de verdade E todo mundo sabe, não sou matuto Nutella, sou matuto de verdade Vamos embora RS Gravações Pra range, gravando ao vivo Vem! Aô, negócio bom! Alô, Marzinho! E essa é pra você tomar cachaça, meu irmão! Vamos embora! Meu bem, vestão melhor que tiver pra vestir Tote os cabelos e vamos por aí E eu quero apresentar a multidão Meu bem Acho que posso lhe chamar assim Por tantas noites que passei aqui Que a menor disse uma palavra Mas hoje, contrariando toda convenção Eu vim pra segurar em sua mão Não será mais o meu brinquedo Tem mais Tem mais Em cada esquina eu te beijarei E aos teus amigos te apresentarei E direi Esse é o amor que eu reconheço Aô, negócio bom! Alô, distor da toca da raposa Aquilo abraço! Meu bem É isso para mim E aos teus amigos Te amei E aos teus amigos te apresentarei E aos teus amigos te apresentarei E direi E direi Esse é o amor que eu reconheço Esse é o amor que eu reconheço Aô, negócio bom! E esse é bem enxodado, viu? Falando de amor! Ah, dois indústricos É a multidão Vamos embora, simbora! Regime dos teclados É no volume 3 Vê seu coração de pedra Vira algodão E o seu orgulho se joga no chão No momento em que você me diz adeus Você se jogou no mar Cheio de fantasias Você foi mudando Da noite pro dia E quando acordou Vi que não era eu Olha o que deu Olha o que deu Olha ela aí Deu volta no mundo E parou na minha porta E eu aqui Já tô te escutando Há mais de uma hora Olha ela aí Me olhando Perguntou Se ainda gosta Querendo rasgar O papel do divórcio Chorando e clorando Meu amor de volta Vamos embora, simbora! Vamos embora, simbora! Você se jogou no mar Cheio de fantasias Você foi mudando Você foi mudando Da noite pro dia Chorando e clorando Chorando e clorando Meu amor de volta Olha ela aí Eu volto no mundo E parou na minha porta E eu aqui Já tô te escutando Há mais de uma hora Olha ela aí Me olhando e perguntou Se ainda gosta Querendo rasgar o papel Querendo rasgar o papel De divórcio Chorando e clorando Meu amor de volta Quem sabe dança Quem não sabe Faz igual eu Só balança Já faz uma semana que eu tô limpo de você Iê, 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 iê De olhar a sua vitória e já não sinto saudade Dero curtida, dero vontade de te ver De beijar e sua boca dormir De cojinha sem roupa fazer Um love, love com você Um love, love com você Eu já te superei Certeza eu superei Mas não mando mensagem outra vez E não recairei Eu já te superei Certeza eu superei Mas não mando mensagem outra vez E não recairei Já faz uma semana que eu tô limpo de você Iê, 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 iê De olhar seu de fora e já não sinto saudade Dero curtida, dero vontade de te ver De beijar e sua boca dormir De cojinha sem roupa fazer Um love, love com você Um love, love com você Eu já te superei Certeza eu superei Mas não mando mensagem outra vez E não recairei E não recairei Eu já te superei Certeza eu superei Mas não mando mensagem outra vez E não recairei E eu já te superei Certeza eu superei Mas não mando mensagem outra vez E não recairei Reizinho dos teclados A gente conversa sem outras palavras Só pelo olhar E quando cê prende meu cabelo em sua mão É roupa no chão Pra mim tá perfeito O nosso jeito de amar O ramo assim desapegado A gente conversa sem outras palavras Só pelo olhar E quando cê prende meu cabelo em sua mão É roupa no chão A gente se gosta como namorado E faz loucura de amante Pergunta onde estou e com quem eu saí Mas nosso compromisso é de ficante É muito casal fingindo que se ama É muito solteiro, apaixonado Pra mim tá perfeito O nosso jeito de amar O ramo assim desapegado É muito casal fingindo que se ama É muito solteiro, apaixonado Pra mim tá perfeito O nosso jeito de amar O ramo assim desapegado Aô, moda bem apaixonado Vamos embora, simbora Reis dos teclados E é no volume 3 100% ao vivo Ao de repente você chegou em minha vida Andava tão abatida Fez ela mais colorida A gente tinha tantos sonhos parecidos E algum deles proibidos De você ficar comigo De repente você mudou Nunca mais me procurou E eu não acredito Que tudo acabou Quantas vezes já brigamos E até nos bloqueamos Quantas vezes já Nos perdoamos Saudade da minha pique Eu tô Uou, 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 uou E eu não devia Mas confesso Que eu estou Saudade da minha pique Eu tô Uou, 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 uou Esse marrento tá morrendo De saudade, amor De repente você mudou Nunca mais me procurou Eu não acredito Eu não acredito Que tudo acabou Quantas vezes já brigamos E até nos bloqueamos Quantas vezes já Nos perdoamos Saudade da minha pique Eu tô Uou, 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 uou Eu não devia Mas confesso Que estou Saudade da minha pique Eu tô Uou, 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 uou Esse marrento tá morrendo De saudade, amor Saudade da minha pique Eu tô Uou, 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 uou Eu não devia Mas confesso Que estou Saudade da minha pique Eu tô Uou, 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 uou Esse marrento tá morrendo De saudade, amor E é só no balançado E é só fala de arroz mesmo, hein Teu amor é impossível Bota até eu te beijar Teu corpo é inacessível Bota até eu te tocar Não acredito em derrota Sou um cara temoso demais Se seu coração abrir pra mim Eu entro e não saio mais Dizem que eu não tenho chance Fala que eu não sou ninguém Mas eu tenho a esperança E você vai ser meu bem Se o homem foi até a lua Por que eu não vou até você? Tô parado aqui na rua Esperando só pra te dizer E aposto a minha vida Como no ar no mundo Um cara que te ama De amor tão profundo E queira Tanto ter você Eu não desisto nunca Do amor que eu quero A minha vida é feira Por você eu espero Um dia Eu vou ter você Um dia Eu vou ter você Falando de amor, hein Dizem que eu não tenho chance Fala que eu não sou ninguém Mas eu tenho a esperança E você vai ser meu bem Se o homem foi até a lua Por que eu não vou até você? Tô parado aqui na rua Esperando só pra te dizer E aposto a minha vida Como no ar no mundo Um cara que te ama De amor tão profundo E queira Tanto ter você Eu não desisto nunca Do amor que eu quero A minha vida inteira Com você eu espero Um dia Eu vou ter você Um dia Eu vou ter você E essa música Eu ofereço Pra toda galera Que curte o resmo E os teclados Vamos embora Por onde estou Ando aqui Não quer mais me ver No mesmo lugar Espere por você Eu te acompanho Onde quer que vá Se bate a saudade Vem me procurar Vou te amar Vou me chamar de partazinho Quando você precisar Vou te amar Vou te amar Vou te amar Vou me chamar de partazinho Quando você precisar Por onde estou ando Que não quer mais me ver No mesmo lugar No mesmo lugar Espere por você Eu te acompanho Eu te acompanho Vou te amar Vou te amar Vou me chamar de partazinho Quando você precisar Vou te amar Vou te amar Vou te amar Vou me chamar de partazinho Quando você precisar Vá me chamar de partazinho 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 Rooizinho dos teclados Operando Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.